Shalom, shalom, boa tarde. Primeiro de Tishrei 5.784 é a contagem a partir da criação. Estamos no dia 3 de outubro no ano civil da era comum. É a tarde com a Torá trazendo a paraxá da semana, as suas explicações, reflexões e hoje nós temos um ingrediente a mais que é Rosh Hashanah, o ano novo judaico 5.785. Vamos tirar algumas reflexões da nossa paraxá e também alguns ensinamentos concernente Rosh Hashanah. Primeiramente, com a questão de Rosh Hashanah, nós temos aí o mês de Tishrei, é o sétimo mês a partir de Nissan, onde nós temos aí Pessah. E ele é o primeiro na contagem civil, do calendário civil a judaico, o primeiro que é o Rosh Hashanah. Esse mês, Tishrei, ele tem na realidade sete, aliás, tem três denominações. As três denominações para este mês é, primeiro, Rodeshi Rachevi, que significa o sétimo mês, como está em Levítico, Tishrei, capítulo 23 e o verso 24. A segunda denominação é Yerach Hayetanim, que significa o mês dos poderosos, como está registrado em 1ª Reis, capítulo 8, verso 2. E a terceira denominação é exatamente Tishrei, que é o nome que passou a ser usado após o exílio babilônico. Então, ficou tão como Tishrei. A Torá, então, ela sempre menciona o mês de Tishrei, de o sétimo mês. Normalmente, nós encontramos essa expressão com referência ao mês Tishrei, o sétimo mês. Os nossos sábios, eles declaram que com Rachevi, Ravivim, que significa todos os sétimos são queridos no alto. Então, a tradição judaica, ela atribui o valor e o significado de forma especial àquilo que se refere ao sétimo, né? Pois Deus unificou o seu nome a ele, o sétimo, escolhendo-o para consagrá-lo. Na contagem das gerações, a sétima geração, a partir de Adão, foi predileta por ter sido a geração de Hanor, que é mais conhecido como Enoque, sobre o qual o versículo de Gênesis 5, 22, declara. E Enoque andou com Deus. Dentre nossos ancestrais, o sétimo dia foi o mais estimado, pois Moshe foi a sétima geração a contar de Avraham. E a respeito dele, Êxodo 19, 20, diz. E Moisés subiu até Deus. Dentro dos filhos de Ishai, Gessé, né? O sétimo é exatamente David, foi o mais amado. Dentro dos ex, o rei Assá, que reinou após Shaul, né? Mephibozet, Davide, Salomão, Roboão e Aviá, né? São os setes a partir de cada um, né? E Aviá foi o mais valorizado, como está em 2 Cronicas 14, 10, que declara. E Assá, né? Que chamou ao Eterno o seu Deus e foi atendido mais rapidamente do que os seus antecessores, né? O rei Assá, né? Que fala 2 Cronicas 14, 10. O sétimo também consagra o tempo. Gênesis 2, 3, diz. E Deus abençoou o sétimo dia. Então, o sétimo ano da Shemitah é sagrado. E sete ciclos de sete anos são coroados por um ano de Iofel, né? O ano do jubileu. E dentre os meses, o sétimo, Tichere, é o mais valioso, né? Como consta em Earkut, Shimonie e Trô, 276. Nesse mês incide mais mitzvot, preceitos, do que em qualquer outro. Nenhum outro mês é tão repleto de festas e ritos como Tichere. Na terra de Israel, a época da colheita, ocorre em Tichere, quando o povo judeu testemunha a recompensa material com que Deus o abençoa. Os nossos sábios observam que essas qualidades de Tichere, o sétimo mês, são depreendidas pela similidade entre os termos Shevá, que é sete, e Sová, sociedade e abundância, que estão interligados, né? O sete com uma sociedade, saciedade, melhor dizendo, e abundância. Nos escritos dos profetas, o mês de Tichere é referido como Ierar Haetanim, o mês dos poderosos, conforme fala a primeira reis 8.2. E todos os homens de Israel se reuniram ao rei Salomão por ocasião da festa, em Ierar Haetanim, que é o sétimo mês. Os nossos sábios explicaram que o mês foi chamado de Ierar Haetanim, devido ao fato de o patriarca Abraham, Itzahá, que é Iaco, e os pilares fundamentais do mundo, terem todos nascido durante o mês de Tichere. Então, temos essa questão também, que os patriarcas Abraham, Itzahá e Iaco, nasceram exatamente no mês de Tichere. Embora o sétimo mês, que é mais conhecido dentro das escrituras, na ordem atual, ele é considerado o primeiro mês do calendário judaico. Então, nós aprendemos na Mishinah, Rosh Hashanah 1.1. O dia 1º de Tichere é ano novo, para calcular os anos, o ciclo de Shemitah e de Iovell, o jubileu, para o plantio de árvores e para os produtos agrícolas. Então, o mês de Tichere tem todas essas questões aí. Para calcular o ciclo de Shemitah e de Iovell, como o início do mês de Tichere, em um ano de Shemitah ou de Iovell, fica proibido pela Torá arar ou plantar na terra de Israel. Para o plantio de árvores, o produto de uma árvore frutífera é proibido como orlá, durante os primeiros três anos, após o plantio da árvore. Então, é aquele detalhe que uma árvore nova sendo plantada, ela vai ficar durante três anos sem poder usufruir do seu fruto. No quarto ano, ela é chamada de Netah Revaí. Nos templos do Beit Hamikdash, o templo de Jerusalém, ela devia ser consumida dentro da cidade de Jerusalém, ou trocada por dinheiro, a ser usado na compra de alimentos que fossem consumidos em Jerusalém. Enquanto tinha o Beit Hamikdash, então toda a árvore nova, plantada, tinha que esperar três anos para que ela pudesse estar no seu ciclo natural. No quarto ano, todos os seus primeiros frutos eram levados para Jerusalém. E em Jerusalém, esses frutos eram uma oferta a Hashem, e ao mesmo tempo, era permitido comer desses primeiros frutos somente em Jerusalém, depois da oferta ali no Beit Hamikdash. da Hashem, né? Então, esses primeiros frutos, eles só poderiam ser consumidos em Jerusalém, e não fora de Jerusalém, ok? Então, nós temos essa questão aí também sobre isso, né? É dia de comerços. No dia primeiro de Tishri, Rosh Hashanah, Deus criou o homem, completando todos os atos da criação. Segundo a opinião do Rabi Eliezer, Rosh Hashanah 11a, que considera o mundo foi criado no mês de Tishri. Segundo o Rabi Eliezer, todos os patriarcas do povo judeu, que representam o começo do mundo, depois do pecado das gerações anteriores, nasceram no mês de Tishri. Em Rosh Hashanah, Sara, Rahel e Ana, ou Hannah, a mãe do profeta Shemuel, que eram estéreis, foram lembradas por Deus exatamente com a promessa de filhos, né? Em primeiro de Tishri, Rosh Hashanah, mês de... o sétimo mês. Em Rosh Hashanah, José foi libertado da prisão egípcia, onde havia permanecido durante 12 anos, e a partir de então, a luz começou a brilhar. Em Rosh Hashanah, a escravidão de nossos antepassados, o Egito, chegou ao fim, e a redenção começou. Em Rosh Hashanah, Adão foi criado na primeira hora do dia, né? Deus pensou em criar o homem na primeira hora do dia. Na segunda hora, ele consultou os anjos ministradores. Na terceira hora, ele juntou o pó a partir do qual formaria o homem, né? Com referência a essa terceira hora, em que o Eterno juntou, né? a terra para... a partir da qual formaria, então, o homem. Então, os nossos mestres falam que, nesse momento, realmente o Criador, o Soberano dos mundos, ele pegou um pouco de terra de cada lugar dos quatro cantos do planeta. Então, ele pegou um pouco de terra de cada canto do nosso planeta. justamente por quê? Porque como está ordenado o homem morrer e retornar à terra, certo? Que tradicionalmente ficou como o pó da terra, mas, literalmente, é terra. Você é terra e a terra retornarás, certo? Então, Deus, ele pegou porções, né? De cada canto do planeta, né? Vamos dizer, de cada região geográfica do planeta, né? De norte, sul, leste e oeste. E assim ele formou um homem da terra, certo? Por isso que Adam significa terroso, ok? Adam, né? Entre outros significados, significa terroso, certo? Então, por que isso? Segundo os mestres, fala que o ser humano, em qualquer lugar do planeta, que ele venha morrer, a terra reconhece ele. Ou seja, o seu corpo que volta à terra, volta para a terra. Então, dentro desse aspecto aí, existem muitas questões com referência à morte da pessoa. Por exemplo, o Brasil tem uma questão chamada de higiene aí, né? Que eles editaram certas leis, né? E então, normalmente, agora, as pessoas são sepultadas naquelas tal de carneiras, né? Que eles falam. Que é aquele cubículo lá, formado de tijolo e cimento, né? E depois jogam caos lá dentro, aquelas coisas todas, etc e tal. Então, na tradição judaica, quando não é possível sepultar no chão, diretamente no chão, e vai para essas carneiras, então, a orientação é que alguém da família, por exemplo, pegue uma pá e jogue algumas pás de terra dentro da carneira. E aí, ao jogar terra dentro da carneira, à medida que o corpo vai se desmanchando, automaticamente vai tendo contato com a terra. Então, de uma certa forma, acaba cumprindo a questão tu és terra e a terra retornarás. Então, são certos cuidados que nós aprendemos aí com referência a essa questão aí. Então, na terceira hora, ele juntou a terra a partir do qual formaria o homem. Na quarta hora, ele o preparou. Na quinta hora, ele o formou. E na sexta hora, ele pôs o homem em pé, né? Que foi exatamente o sopro de vida, o beijo de Deus. E na sétima hora, ele inseriu uma alma dentro dele. E na oitava hora, ele levou-o ao jardim do Éden. Na nona hora, ele proibiu de comer da árvore do conhecimento. Na décima hora, o homem desobedeceu esse mandamento. Na décima primeira hora, ele foi julgado. Na décima segunda hora, Deus o perdoou. Deus lhe disse, és um sinal para os teus filhos, assim como fosse trazido diante de mim para ser julgado e acabaste perdoado. Do mesmo modo, os teus filhos estão destinados a se apresentarem diante de mim para serem julgados e também serão perdoados. Como está escrito na Pesicta, Derav Karnah. Então, é o dia de começos, o primeiro dia de Tijre. Então, nos fala esses aspectos aqui sobre isso. Quanto à questão, o dia do julgamento, o que nós temos pela frente aí sobre a questão de julgamento, em Rosh Hashanah, é o dia do julgamento para toda a humanidade, sem exceção. Então, toda a raça humana, toda a humanidade, passa pelo juízo divino. Nesse dia, o homem é julgado por todas as suas ações, com referência ao ano anterior, no caso específico, 5.784, e o que virá a acontecer durante o ano vindouro é registrado. O Talmud, Rosh Hashanah 8a, deprende isso do versículo de Deuteronômio 11.12, que declara, os olhos do eterno teu Deus estão sempre sobre ela, sobre a terra de Israel, do primeiro, do princípio do ano até o fim do ano. Ou seja, no Rosh Hashanah, o mundo é julgado quanto ao que virá a acontecer ao longo do ano. Então, nesse sentido, os nossos sábios, eles assim disseram, toda a raça humana passa diante dele, do eterno, como um rebanho de ovelhas. Passam por ele uma por vez, um atrás do outro, mas ele esquadrinha a todos como uma única olhada. Assim, o versículo de Salmo 33.15 diz, Ele analisa os corações de todos e perscruta todas as suas obras. Deus, que é o Criador, com uma única olhada, vê todos os corações da humanidade, juntos, e compreende todos os teus atos, né, o olhar de Deus. O Rabi Kruz Pedain disse, em nome do Rabi Yohanan, que em Noraxaxaná são abertos três livros contábeis. Um, para as pessoas completamente malvadas, Raxá. Um, para as pessoas completamente justas, que são os Tzadikim, pessoas justas, perfeitas. e uma para as pessoas medianas, né, não é nem Raxá, não é nem perverso, e não é nem justo, 100%. As completamente justas são escritas e seladas imediatamente para a vida. As completamente malvadas são escritas e seladas imediatamente para a morte. O destino dos medianos, que é chamado de Benoni, né, intermediários, permanece pendente até Yom Kippur. Se elas merecerem, ou seja, se ficarem arrependidas, serão escritas para a vida. Caso contrário, ou seja, se não se arrependerem, serão escritas para a morte. Então, estarão classificadas dentro daquelas completamente malvadas, que são escritas e seladas imediatamente para a morte. Então, dentro desse aspecto aqui, né, que nos fala os nossos sábios, então, temos diante de nós os três livros contábeis, que são para as pessoas completamente malvadas, as Raxá, ou Rechaim, malvadas, perversas, para aquelas pessoas completamente justas, de Sadaquim, de Sadaquim, né, e para os medianos, as pessoas medianas, que não são nem 100% más e nem 100% justas, né, e dessa forma, então, fica nessa classe intermediária, por isso é chamado de Benoni, intermediários, ou pessoas medianas, certo? Então, aí você faz uma alta análise, você se considera uma pessoa completamente má, Raxá, perversa? Você se considera uma pessoa completamente justa, que não comete nenhum pecado, que a alma selvagem, a alma animal, não tem nenhuma influência na tua vida? Você está acima da alma animal, de tal forma que você apenas se dedica a ser um tzadikim, ou seja, você vive a palavra 100%. Você faz essa análise, então, você fala, puxa vida, eu não sou uma pessoa ruim, eu tenho minhas falas, pronto, você já disse que não é perfeito. Então, nós somos pessoas medianas, nós somos Benoni, nós temos momentos em que nós vivemos a semelhança de um tzadik, um justo, e momentos em que nós vivemos semelhante a um rachá, uma pessoa perversa. Então, nós precisamos fazer aqueles cinco passos, texuvá, um retorno a rachem, para um verdadeiro e genuíno arrependimento, precisamos de tefilá preces diárias, precisamos estudar a Torá e as sete leis de Nor, e fazemos de sedacá, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça, doações, ofertas, dízimos, etc e tal. Então, nós precisamos fazer isso. Nesses cinco passos, nós mudamos as más sentenças para boas sentenças. Por isso, vejam bem que a sabedoria judaica, ela nos fala que mesmo hoje, até o pôr de chove, estamos no primeiro dia de Tishrei, Dosh Hashanah, 5.785. Estamos passando pelo crivo divino, estamos passando realmente pelo julgamento divino. O Dayan Hayemite, que é o eterno, o verdadeiro juiz, ele está julgando toda a raça humana. Então, nesse momento, ele começou o que juízo? Primeiramente, quando ele está, ele abre os seus livros contábeis, numa linguagem humana para compreendermos, e ele olha para as pessoas que são completamente malvadas, rachá, perversas, ele já vai selar para o quê? Ele vai selar essas completamente, mas vai selar para a sentença de morte, imediatamente para a morte. Não significa que vai morrer agora, exatamente, mas está sentenciada a morte, e durante o ano, ela pode morrer a qualquer momento como uma pessoa rachá, perversa, e aí, ó, abismo, como diz o salmista, os perversos, os racháim, eles vão para o abismo, ok? Por que isso daí? Porque ele que conhece tudo, no simples olhar, ele sabe que essas pessoas não vão fazer texuvá em hipótese nenhuma. entendeu? Depois ele olha e vê as pessoas que são completamente justas, as sadikim, já estas pessoas completamente justas são registradas no livro da vida. E depois ele olha para as pessoas medianas, aquelas que não são completamente perversas e nem completamente justas, são benomi, intermediários, está no, como diz outra, está no meio da balança, por assim dizer. Então, estas pessoas já em Rosh Hashanah, que já estão também diante do juízo divino, ainda assim, racháim, ele não sela o julgamento, ele ainda espera esses próximos dez dias até Yom Kippur, o dia da expiação ou o dia do perdão, para que possa fechar o livro, para que ele possa selar ou não. então, por isso, ainda temos dez dias chamados de dez dias temíveis, para que nós possamos, de fato, como pessoas medianas que somos, para que nós possamos, de fato, analisar todo o aspecto da nossa vida e realmente fazermos a verdadeira texuvá, estudo da Torá, estudo das sete leis de Noa, as preces diárias, fazermos realmente a tzedakah, para que no décimo dia Yom Kippur, realmente, nós sejamos inscritos e selados para um ano bom e doce. Ou seja, amados, Rosh Hashanah, na sua infinita misericórdia, ele concede oportunidades e mais oportunidades a cada um de nós para que nós não sejamos selados para a morte, mas para a vida. Então, a decisão é de cada um de nós sem sombra de dúvidas. Ok? Para finalizarmos esse momento de Rosh Hashanah, então, nós vamos deixar aqui registrados uma mensagem do nosso Leve Menar Remedio que ele fez em 1959 da Era Comunica, que foi o dia 25 de Elur, 5.719. Ok? Essa mensagem do Leve, ela já começa já dentro de um tom de Rosh Hashanah. Por quê? Porque os nossos mestres falam que no dia 25 de Elur, Rosh Hashanah começou realmente a formar o universo. E no dia 1º de Tijre, foi quando ele criou o homem, foi onde que ele fechou toda a obra da criação. Então, o primeiro dia de Tijre, de fato, literalmente, é o aniversário da criação do ser humano. Ok? E no dia 25 de Elur, é de fato o início da criação, segundo os nossos mestres. Então, a partir do dia 25 de Elur, até o primeiro dia de Tijre, é o tempo da criação. Lembrando que o primeiro dia de Tijre, foi quando o Eterno concluiu a sua obra da criação com a criação do ser humano. Então, o nosso Leve diz assim, New York, Brooklyn, aos meus irmãos, filhos e filhas de nosso povo, onde quer que estejam, que Deus seja generoso com vocês. Sinceras saudações e bênçãos. Esses dias, ao final do ano e nas vésperas do ano novo, que tragam bênçãos a todos nós. Pede uma alta avaliação sobre o ano que termina e à luz deste exame de consciência de tomar as resoluções necessárias para o ano vindouro. Esse tipo de balanço somente pode ser válido se a avaliação da plena extensão dos poderes e oportunidades da pessoa foi correta. Somente, então, a pessoa pode realmente se arrepender num grau mensurável e resolver utilizar plenamente as próprias capacidades dali em diante. O período de tempo antes e durante Rosh Hashanah é não somente a ocasião que exige um balanço espiritual, mas também exige uma profunda avaliação interior das enormes capacidades que as pessoas têm, como ser humano, a coroa da criação e como judeu e não judeu, a quem o Criador deu sua divina lei da vida. pois Rosh Hashanah é o dia no qual o homem foi criado. Quando Adam foi criado, o Criador imediatamente informou de seus poderes e disse-lhe qual seria seu propósito de vida. Preencha a terra e conquiste, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda criatura que se mova sobre a terra. Bereshit 1, 28. O homem recebeu o poder de conquistar o mundo inteiro e de dominá-lo na terra, no mar e no ar e foi estimulado a fazê-lo. Esta era a sua tarefa. Como esta conquista do mundo, por assim dizer, seria atingida e qual o propósito e verdadeiro significado disso, aqui está o que os nossos sábios nos dizem a este respeito. Quando Deus criou Adão, sua alma, sua imagem divina, permeava e irradiava todo o seu ser. Em virtude de ele ter se tornado o amo de toda a criação, todas as criaturas se reuniram para servir-o. Tudo bem, hein? Tirar a banalha da boca para você aparecer lá. Vem aqui, desse lado. O Benjamin está aqui, está doidinho para aparecer. Tira a banalha da boca. Olha lá, chega aqui. Olha lá. Fala, xalão, pessoal. Xalão. Dá xal agora. Xal. Vai comer sua bananinha ali. Ai, mano, precisa chutar. Ai, meu Deus. Faz tempo que ele estava odiando aqui para dar um xalão para vocês. Então, retornando aqui. Todas as criaturas se reuniram para servi-lo e para coroá-lo com o seu Criador. Porém, Adão mostrou-lhes seu erro e disse a elas, vamos todos adorar Deus, nosso Criador. A conquista do mundo dada ao homem como tarefa e missão na vida é elevar toda a natureza, incluindo os animais ao serviço da verdadeira humanidade, permeada e iluminada pela imagem divina, pela alma que é realmente uma parte do Deus acima, de forma que toda a criação perceberá que Deus é nosso Criador. Desnecessário dizer, antes de o homem sair para conquistar o mundo, ele deve primeiro conquistar a si mesmo, por meio da subjulgação da parte terrena e animalesca, alma animal, em sua própria natureza. Isso se consegue através de ações que estejam rigorosamente de acordo com as diretivas da Torá, que é a lei da vida, o guia prático na vida cotidiana, para que o material seja permeado e iluminado com a luz do nosso Deus. Deus criou o homem e sobre esta única pessoa na terra, ele, impôs a mencionada tarefa. Aqui está a diretiva profunda e clara, ou seja, um homem, todo e cada homem, é potencialmente capaz de conquistar o mundo. Se uma pessoa não cumpre sua obrigação e não utiliza seus inestimáveis poderes divinos, não é meramente uma perda e falha pessoal, mas algo que afeta o destino do mundo inteiro. Nesses dias de introspecção, devemos refletir que cada um de nós, ao cumprirmos as instruções do Criador do mundo que estão contidas em sua Torá, tem a capacidade de conquistar mundos. Portanto, todos devem perguntar a si mesmos, quanto conseguiu neste sentido e a que ponto falhou para que possa tomar as decisões corretas no ano que se inicia. Deus, que enxerga dentro dos corações, ao ver a determinação por trás dessas boas resoluções, enviará sua bênção para que sejam concretizadas por completo, em júbilo e alegria de coração e boas realizações material e espiritualmente. Com a bênção para um ano bom e doce, a assinatura do Reb. É a mensagem do Reb dentro desse aspecto aqui. Ok? Então, amados, com a mensagem do Reb, na continuidade do início do ano novo, 5.785, o desafio que nós temos diante de nós é realmente para que nós possamos ter essa visão, conquistar o mundo. E qual é a mensagem que nós temos exatamente sobre esse aspecto para conquistar o mundo? Qual que é o objetivo? Qual é o tema, o lema, o slogan que nós temos diante de nós para a conquista do mundo? É aquele simples detalhe que o nosso Reb Menach sempre bate na terra. Transformar este mundo para ser a moradia de Rachan. E esse poder está tanto nos judeus como nos venenuar. E por isso realmente o Eterno chamou-nos realmente para sermos sócios nesse projeto dele. Então por isso vamos em frente nessa jornada que temos aí durante o ano. Mashiach pode se revelar a qualquer momento e por isso nós precisamos continuar trabalhando. Não podemos parar, não podemos cruzar os braços, não podemos ficar debaixo de sombra e água fresca. É trabalho, é luta, é labuta. Ok? Então vamos em frente sem sombra de dúvidas aí pela frente. Ok? O J. Hermenegildo Nazarete mandou Shalom Benjamin. Ele é lá de Minas Gerais, lá da cidade de... Esqueci o nome da sua cidade, viu? Coloca aí para nós se tiver tempo aí. A Maria do Socorro Salles também mandou aí para o Benjamin, lindo demais, né? Lá de Maria do Socorro Salles é de Brasília. O Simoniel Delmiro, né? Shalom Benjamin. Então é de Montes Altos, São Paulo. Tem a Gessilene Gonçalves, Shana Toval Metuká, Baruch Hashem. Temos aí... Quem mais? A Fabiana Souza, né? Shalom, Shalom, Fabiana. E temos aí a Tesca Matos, lá de Eusébio, Seara, né? Baruch Hashem, Tesca. Maravilha, né? Vamos em frente aí. Ok? Com referência à nossa paraxá da semana, né? Vamos também trazer aqui um ponto de reflexão, né? Edna? Edna? As horas, viu? Me avisa aí das horas que eu estou sem relógio para ver o tempo. Três horas e seis minutos. Seis? Três horas e seis minutos. Baruch Hashem. Começamos 14h28, né? Baruch Hashem. Dez minutos antes me avisa aí para não passar do horário. Baruch Hashem. Vamos lá, né? Ana Campos, do Rio de Janeiro, também está por aí. O Denis Carlos Caldas, também está por aí, lá do Rio de Janeiro, Baruch Hashem. Maravilha. A nossa paraxá Razino, né? Que significa ouçam ou escutem, né? Que é o capítulo 32 de Devarim, traz para nós aí a canção de Moshe, né? Então, os nossos mestres falam que na gloriosa canção que Moshe entoa à congregação de Israel, ele convida o povo a pensar na Torá e seu pacto com Deus, como sendo igual à chuva que molha o solo para que esse produza, né? Que meu ensinamento caia como a chuva e minhas palavras desçam como o orvalho, como chuvas sobre a grama nova, como chuva abundante nas plantas tenras. A palavra de Deus é como chuva na terra seca, por isso que a Torá, ela é comparada à água, né? As águas da Torá. Traz vida, faz as sementes e plantas crescerem. Há muito que podemos fazer por nós mesmos. Podemos arar a terra e plantar as sementes. Porém, no final, o nosso sucesso depende de algo que está além do nosso controle. Se não houver chuva, não haverá colheita. Portanto, isso, a princípio, cabe a Israel. Jamais deve ser tentado a ponto de dizer, meu poder e a força das minhas mãos produziram a riqueza para mim. Deuteronômio 8, 17. Opa! Baruch Hashem. Tivemos aí uma queda de sinal da internet e já retornando. Confirma aí, Edna, retornou? Reinicia a página. Shalom, shalom. Retornou o sinal aí, pessoal? Alguém fala sim, porventura? Quando cai o sinal é complicado. Baruch Hashem. Então, continuando aqui. Portanto, Deuteronômio, capítulo 8, verso 17, diz, meu poder e a força das minhas mãos produziram a riqueza para mim. aqui, aqui a orientação que Moshe está passando é que com a prosperidade que o povo vem a ter, né, porque está realmente, Baruch Hashem, voltou, principalmente, o povo vai trabalhar na terra, a terra é uma terra abençoada, a terra que mana leite e mel, leite de cabras e mel de tâmaras, né, como fala. Então, a terra é próspera, é uma terra abençoada. Então, a partir do momento em que o povo estiver trabalhando na terra e a terra, ela vai produzir em abundância, então, que não venho dizer o povo judeu a princípio aqui que foi o meu poder e a força de minhas mãos que produziram as riquezas para mim. Por quê? Porque o homem, ele trabalha na terra, mas ele está sujeito aos poderes do controle, ou seja, significa que se não houver chuva, não vai ter realmente o que colher, porque não havendo chuva, a terra não vai produzir. Então, depende realmente do Criador para que possa, de fato, a terra ser molhada e fazer a semente germinar e produzir. Então, dentro desse aspecto, o que Moshe está ensinando ao povo judeu e a lição para nós é exatamente que nós temos a nossa natureza, o mundo físico, o mundo secular, onde realmente, Benjamin, onde realmente nós precisamos trabalhar para podermos conquistar. só que o nosso trabalho é a nossa natureza, é a nossa força, a nossa capacidade, etc. e tal. Agora, os frutos disso daí, as vitórias, as conquistas, etc. e tal, não podemos, em hipótese nenhuma, realmente chegar ao ponto de dizer foi pelo meu poder, foi graças à minha capacidade, foi exatamente pela minha astúcia, etc. Eu que conquistei, eu que fiz, eu que realizei, não. É isso que quer dizer aqui, é que graças a Hashem, sem sombra de dúvidas, ele fez com que o meu trabalho viesse a produzir, que com o meu trabalho ele veio coroar com vitórias e conquistas. Então, a ele é realmente toda a gratidão, toda a glória, todo o louvor. à medida que nós nos comportamos assim, mais e mais o Eterno estará nos abençoando, acreditando a ele a honra devida, a glória devida, o louvor devido. E nós apenas, como criaturas, nós estamos cumprindo a vontade de Hashem, fazer as coisas realmente segundo a sua vontade e isso vai trazer ótimos e maravilhosos frutos para as nossas vidas, ok? Então, é nesse sentido que nos fala Moshé dentro desse aspecto aqui, ok? Há somente uma Torá, porém, tem múltiplos efeitos, dá origem a diferentes tipos de ensinamentos e de virtudes. A Torá, às vezes, é vista pelos seus críticos como muito prescritiva. O Midrash argumenta de outra forma. A Torá é comparada à chuva exatamente para enfatizar que seu efeito mais importante é fazer cada um de nós crescer até o ponto que somos capazes de atingir. Não somos todos iguais, nem a Torá busca a uniformidade. conforme diz uma famosa Mishinah, Mishinah Sanhedrim 4, 5. Quando o ser humano faz muitas moedas a partir da mesma cunhagem, elas são todas iguais. Deus fez todos a mesma imagem, sua imagem, porém, ninguém é igual ao outro, ok? Mas todos vieram a existir a partir do próprio Deus, certo? Por isso, a nossa alma divina é conectada com a fonte essencial. Uma ênfase sobre a diferença é um tema recorrente no judaísmo. Por exemplo, quando Moshé pede a Deus que aponte seu sucessor, ele usa uma frase pouco comum. ele diz em Pamidibar números 27 e 16 que o eterno Deus dos espíritos e de toda a humanidade escolha um homem na comunidade. Sobre isso, Rashi, ele então comenta por que esta expressão Deus dos espíritos de toda a humanidade é usada? Moshé disse a ele, ao eterno, Senhor do universo, tu conheces o caráter de cada pessoa e que não há duas pessoas iguais. Portanto, aponte um líder para eles que trará cada pessoa segundo a sua, tratará cada pessoa segundo a sua disposição. uma das exigências fundamentais de um líder judeu é que ele ou ela seja capaz de respeitar a diferença entre os seres humanos. Este é um ponto enfatizado por Maimonides em seu Guia para os Perplexos 2.40. O homem, como se sabe, é a forma mais elevada da criação e, portanto, ele inclui o maior número de elementos constituintes. É por isso que a raça humana contém uma variedade tão grande de indivíduos que não conseguimos encontrar duas pessoas exatamente iguais em qualquer qualidade moral ou na aparência exterior. Essa grande variedade e a necessidade de vida social são elementos essenciais da natureza do homem. Porém, o bem-estar na sociedade exige que haja um líder capaz de regular as ações do homem. Ele deve corrigir toda a falha, remover todo o excesso e prescrever a conduta de todos para que a variedade natural seja contrabalançada pela uniformidade da legislação e que a ordem social seja bem estabelecida. O problema político como Maimondes vê é que como regular os assuntos dos seres humanos de maneira a respeitar a individualidade e ao mesmo tempo não criar o caos. Um ponto semelhante surge de um surpreendente ensinamento rabínico. Nossos sábios ensinaram. Se alguém vê uma multidão de judeus diz bendito seja aquele que discerne segredos porque a mente de cada um é diferente da mente do outro assim como cada face é diferente da outra. Maimondes em Berahoutes 58a. Certo? Então teríamos esperado uma bênção sobre a multidão para enfatizar seu tamanho sua massa seres humanos em sua coletividade. Uma multidão é um grupo suficientemente grande para que a individualidade das faces se perca. Porém a bênção enfatiza o oposto que cada membro da multidão ainda é um indivíduo com pensamentos esperanças temores e aspirações distintas. Então dentro desse sentido que nós vemos aqui nessa simples questão que nós olhamos para a canção de Razino onde que fala que minhas palavras caem como orvalho ou que os ensinamentos de minha torá gotejem como a chuva e vivifiquem o mundo então dessa forma segundo a possibilidade dá tchau aqui para a turma aqui ó agora ele vai embora gente agora a gente consegue terminar sossegada tchau agora ele está indo embora com a mamãe então vamos lá então amados dentro desse aspecto aqui é a canção Razino vem trazer para nós né é de fato cada mensagem surpreendente para que nós possamos estar conectados com a nossa missão ok Para finalizarmos, vamos aqui trazer uma palavra do nosso Reb Menar Remendo sobre a Paraxá Razino. Moshe disse, Deus fez com que o povo judeu o rodeasse ao ordenar-lhes acampar ao redor do Mexicã. É o acampamento ao redor do Mexicã. Essa passagem está em 32, 7, 12. Então, ao estudar a Torá regularmente, construímos o Mexicã. Então, toda vez que nós nos colocamos em estudar a Torá, espiritualmente, nós construímos o Mexicã, um tabernáculo. E aí, a ordem de Moshe diz para rodear, acampar em volta do Mexicã, certo? Isto é, uma morada para Deus em nossa vida pessoal. Você está fazendo, toda vez que você participa de um estudo de Torá, ou toda vez que individualmente você faz estudo de Torá, na sua casa, etc., na comunidade, etc., e tal. Você está fazendo uma morada para Deus neste lugar. Então, vejam bem, para podermos ver a dimensão espiritual. Eu estou aqui, na região de Bauru, na cidade de Piraju, no interior de São Paulo. Então, você está em tantos lugares diversos do nosso país, em vários estados. Tem algumas pessoas que estão conectadas conosco fora do país, internacionalmente, certo? Então, vejam bem, em cada um desses lugares, onde cada uma dessas pessoas está, é construído espiritualmente um Mexicã, um tabernáculo. E isso faz o quê? Com a nossa ação, nós estamos fazendo com que esse pedaço de chão, onde nós estamos, onde você está, seja transformado na moradia de Hashem. E, à medida que vamos expandindo isso, mais e mais a Terra vai se enchendo, realmente, de monoteísmo com o fundamento judaico. Vai se enchendo com o conhecimento da Torá, da Palavra, das sete leis de Noa. Vai se enchendo da presença divina. E isso significa que as trevas vão perdendo espaço. E é por isso que o mal, como tem data de validade, como vimos no começo, os rei Shaim, os totalmente perversos, eles vão sendo levados para a sentença de morte e para o fundo do abismo. Então, nós estamos transformando a Terra para ser a moradia de Hashem. Dessa forma, ao ordenar ao povo acampar em volta do mexicã, Deus ensina-nos que devemos centralizar a nossa vida ao redor desse santuário interior, o nosso mexicã interior. O ponto mais íntimo do mexicã era a arca, que abrigava as tábuas da aliança, ou seja, a Torá. Quando a Torá é o eixo em torno do qual gira a nossa vida, ela afeta de maneira positiva todas as suas facetas, pois essa é a sua finalidade. Além disso, quando a Torá ilumina a nossa vida, como deve, a sua influência pode se expandir ainda mais, iluminando e refinando a humanidade e o mundo em sua totalidade. Por isso, o convite de Hashem para transformarmos este mundo para ser a moradia de Hashem, devemos, sem sombra de dúvidas, colocar o mexicã, o taberná, como centro das nossas vidas, onde está a Torá. Ou seja, a Torá precisa ser o centro das nossas vidas. Baruch Hashem. Hoje, às 18 horas e 40 minutos, nós temos a Ravidalah de Rosh Hashanah. Amanhã, nós já temos o sexto dia da semana e, portanto, vamos nos preparar para a celebração do Shabat, vamos receber Shabat. Então, amanhã, às 17 horas e 47 minutos, é o momento para acender as luzes especiais de Shabat. Como já foi ensinado, com orientação rabínica, os Benenua, caso alguém perca o horário do acendimento das luzes e anoitece, o Benenua pode acender as luzes de Shabat, porque não foi ordenado ao não-judeu acender as luzes de Shabat, e sim ao povo judeu. Então, o povo judeu, ele cumpre esse horário, às 17 horas e 47 minutos, com muito rigor, ok? Então, caso o Benenua, né, ou a Batinua, ela perca, por alguma razão, o acendimento das luzes, às 17 horas e 47 minutos, ela pode acender posteriormente. Por isso que, na nossa sinagoga Benenua Regional Bauru, antes de iniciarmos a celebração do Shabat, nós fazemos o acendimento das luzes, porque nós queremos trazer o foco do acendimento das luzes, que significa, nós queremos incentivar toda a Batinua, todo o Benenua, né, a acender as luzes especiais de Shabat. Obviamente, à medida que a conscientização vai se solidificando, o amadurecimento vai sendo cada vez mais forte, né, então, aí, nós não precisaremos acender mais fora do horário, poderemos ficar de forma ombro a ombro com o povo judeu, acender no horário estipulado, e juntos irmos celebrar Shabat, sem sombra de dúvidas, ok? E a partir das 20 horas, nós estaremos, então, transmitindo por esse canal, facebook, joséemilio.marmol, a celebração do Shabat, da cidade sem limites, para o Brasil e as nações. Mashiach, que se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem, amém. Xanatová, ometuká, que tenhas um ano bom e doce. Shalom, shalom, até lá.